Eu estou aqui ao lado do padre Metótile, que também é um dos responsáveis organizadores da cruzada da juventude, está vindo aqui da juventude, vindo a Prudentópolis. O senhor acabou vendo essa recepção em Prudentópolis? O que a gente tem vivido superou a nossa expectativa. É uma grata satisfação estar trabalhando frente à equipe da Coordenação da Pastoral da Juventude, da Hiparquia de São João Batista, junto com a Irmã Regiane, o Padre Ricardo, a Catequista Marta, outras irmãs que se empenharam junto aos senhores bispos, D. Volodemir, D. Meirão, aos demais sacerdotes que cooperaram também nesses preparativos. Realmente a emoção foi e continuará sendo muito grande pelas experiências que a gente está vivendo. Todos os lugares que a gente tem visitado, com os símbolos, a cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora Aparecida, símbolos doados pelo Papa João Paulo II, de saudosa memória, mas que continuam vivos no meio de nós e trazendo a sua imagem viva dentro do povo, sua imagem querida, de amor aos jovens que ele sempre tinha. A experiência está sendo única. Nós só temos que agradecer a Deus por essa oportunidade e por termos no meio de nós esses símbolos que estão preparando os nossos jovens para a celebração da Jornada Mundial de Juventude em Rio de Janeiro. Na verdade, isso também vem sendo assim um pré-anúncio, anúncio, um chamado a todos para a Semana Missionária, que vai acontecer nos dias 16 a 20, aqui em Prudentópolis mesmo. É um convite às famílias a abrirem os seus lares, a receberem os peregrinos que virão para a Semana Missionária, seja daqui do Brasil, os nossos jovens estarão aqui, bem como do exterior. E hoje temos jovens confirmados do Canadá, da Ucrânia, então será um momento de muita fé para todos nós. E depois, claro, o desfecho final à celebração do Rio de Janeiro. Padre, como você vê também essa fé de todos esses lugares que está passando, onde as pessoas realmente não puderam, não podiam ir até a cruz, que realmente entregam em cima da fé, suas bênçãos, suas dores realmente, em cima da cruz, que é onde foi crucificado Jesus. Na verdade, veja, a gente vinha anunciando, já que para muitos, a Jornada Mundial da Juventude estaria nisso, a visita dos símbolos da jornada. É o amor de Deus que se revelou na cruz, vem até nós, a cruz, a cruz de Cristo, o madeiro da cruz, que representa justamente a nossa fé, a fé na redenção, a fé na salvífica em Jesus Cristo, Maria Santíssima, a nossa Mãe, que vem ao encontro dos filhos. E nós, a nossa comunidade, a comunidade ucraniana, é uma comunidade mariana por excelência. Desde a imigração, quando o nosso povo veio da Ucrânia, não tinham sacerdotes, não tinha igreja. Então, o que o povo tinha? Tinha as ícones, as imagens marianas, tinha o terço, tinha a cruz, e era em torno deles que eles mantinham viva a fé. E essa fé só vem crescendo até os dias de hoje. Hoje nós temos todo um aparato religioso, temos a presença dos sacerdotes, dos bispos, de uma forma mais frequente no meio do nosso povo. Temos as igrejas devidamente instituídas, com toda a estrutura necessária para atender a necessidade espiritual do povo. Então, a gente só tem cada vez a crescer na fé. E não podia ser diferente. A fé que se manifesta diante desses ícones. São jovens, crianças, pais de família, que vêm ali tocar esses símbolos e se emocionam. E a gente não deixa de se emocionar também. É muito forte essa experiência e é um momento realmente de louvor à cruz, à imagem mariana de Maria também. Padre, já também seria confirmado no Rio de Janeiro a presença do novo Papa também, Padre? Padre, já tem essa expectativa, né? O conclave já está agendado e, com certeza, em poucos dias nós teremos o novo Papa. Infelizmente, por uma situação de saúde, o Papa Bento decidiu se afastar dessa tão nobre missão. E, realmente, a gente tem que agradecer muito a ele. Muito se falou a respeito dessa situação, dessa decisão sua, mas, com certeza, não é uma decisão meramente dele. Mas é uma decisão rezada, refletida e consultada com os assessores que estão junto dele. É uma responsabilidade muito grande. Devemos reconhecer o seu ato de humildade, reconhecer a sua fragilidade humana. E, de repente, vendo que não podia estar correspondendo à exigência atual da Igreja, por uma deficiência física, doença, talvez, a gente não sabe o que se passa com a pessoa, ele humildemente pede renúncia. Devemos reconhecer a sua humanidade, o seu gesto de coragem, e a sua coragem, realmente, de pedir esse afastamento. Esperamos, realmente, a presença de um Papa jovem, novo, de repente, um brasileiro, para dar cada vez mais vida à Igreja. Como o Padre falou, e, realmente, é uma cruzada da juventude, mas a gente pode ver que a fé acaba atingindo todas as idades, não é, Padre? Pois é, ontem, na recepção dos símbolos, na celebração que nós tivemos no Centro Cultural da Paróquia São Josafarte, ao falar, eu pedi que os jovens se levantassem. Poucos jovens se levantaram, os demais ficaram sentados. Eu falei, poucos jovens, aí todo mundo se levantou, na verdade. Todos nós devemos nos sentir jovens, jovens de espírito, jovens na fé. Precisamos nos rejuvenescer cada vez mais. Não podemos nos entregar, apesar, muitas vezes, da fadiga da vida, do cansaço, da nossa debilidade física, mas o nosso espírito precisa sempre ser cada vez mais forte, mais jovem, para que nós possamos, assim, viver com alegria toda a situação da nossa vida. Para o intervalo da Notícias, repórter Hélio Corruti.